Pois é, meus amigos, catamanosa, posso-vos dizer que no outro dia fui ver máquinas, vamos chamar máquinas exclusivas, porque não se vê muito na estrada, mas que me chamou atenção muito pela positiva, ok? Depois eu fui à motospaz, e não, hoje não me estão a pagar para fazer qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de publicidade, porque eles nem sabem, eu fui lá e gravei, perguntei-lhe só se puder filmar dentro do stand, disse que tinha um canalzinho, e pronto, e portanto, ou seja, totalmente isento o que eu vos vou dizer, ok? Nunca testei, nunca nem em nenhuma Aprilia, nem em nenhuma motoguzi, para ser muito claro, mas, e pá, mas chamou-me a atenção as motos lá, ao vivo, fui lá vê-las, pá, muito giras, ok? Todas elas com muito bom aspecto, claro, o que é que, imagino, dá para ir ler, o que é que me chamou logo assim, mesmo, mesmo, muita atenção, como é, a RSV4, de chancers. A mota de pista, então, o senhor, eles tinham lá uma, a RSV4, mas eu estou a pegar uma bocada, a versão normal, eu estou a pegar uma de espécies eletrónicas e tal, toda preta, ai, que estava mesmo linda, ah, pois estava, gostei, gostei, sim senhor, achei mesmo lindíssimo, pá, mas aquilo já sabe, o motor V4, não é? 217 cavalos, não sei lá quanto sei, é que eu tenho um cavalos, um cão mais a cabo, por cima do motor em V, ou seja, tudo indica que tem, além de ter altas, vai ter baixas também, baixas e médias, não é? Mas, teoricamente, é assim que deve ser, não é? Oh, muito bem, muito bem, muito bem, se anda a pisca, sem nada, acelera, para me cortar, mesmo quando eu ia arrancar, muito bem, muito bem, mas senhor, é assim que se conduz, sim senhor, vamos lá para passar a secos, me marcou, não sabe o que andava a fazer, e então, é pá, dá para ir, é pá, que foi essa, tá, estava lá também a toarega, Claro, a toarega, é assim, é daquelas motos, já saiu há bastante tempo, pá, e sempre, eu nunca gostei daquela frente, ok, nunca gostei, e aí não vou dizer agora que gosto, ok, não gosto, mas, já não choca tanto, isso é como tudo, não é? A pessoa, aos poucos, vai se habituando, 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 e acaba por se aceitar, um bocado mais, não é, assim, algumas estéticas mais estranhas, de qualquer forma, a moto, pá, parece ser poeira, não é? De certeza que não desiludem, porque lá em termos de especificações, parece ser bastante poeirinha, agora lá está, também digam aí vocês nos comentários, não é? Quem tiver a prelhes e motogusis, pá, digam, eu tenho curiosidade, acerca de fiabilidade, ok, no caso, tenho curiosidade, portanto, quem estiver e estiver a ver este vídeo, pá, agradeço, digam aí um, a vossa experiência, experiência, seja positiva ou negativa, eu acho que, que a pessoa, não deve ter, problemas ou complexos, é pá, só uma outra dá um problema, ou varia qualquer coisa, ah, se sim, olha, tipo, não há problema, agora, a importância é que as marcas assumam e resolvam, ok, o problema é que as marcas não assumem, ou não resolvem, ok, isso é que é o grande problema, agora, pá, se as coisas acontecem, tudo bem, avaria qualquer coisa, a marca consegue resolver aquilo, sem grandes filmes, sem grandes stress, ah, tudo bem, por isso, digam aí, bem, já sabe, qualquer máquina avaria, umas mais que outras, atenção, não é? Já toda a gente sabe, marcas japonesas são o topo de fiabilidade, não é? Bem a quem vier, é assim que as coisas são e não vale a pena estarmos a, a contestar o que os números dizem, ok? Agora, ah, da Moto Guzzi, o que, uma que me chamou muito a atenção, é, ah, ah, estou a ver se me não me engano, não, acho que é Stelvio. Ah, parece que está a moto, esteticamente muito engraçada, também aquele, também o motor mil, também, eu penso também que é em ver, ok, é, 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 é o motor mil em ver, é assim senhora, da manhã só, também retilhada de equipamento e mais não sei o que, 17 mil e tal euros, claro, tá, parecia, tá muito fixe, atenção, muito fixe, sim senhora, ok, tá, mas máquina que, acredito que sejam realmente boas máquinas, não é? Claro que não são baratas, mas também não são muito caras, ok, comparando com a concorrência, não é? 17 mil, imagina uma Africa Twin 1.100, a Adventure Sport, a mais equipada, são 20 mil, de 9 mil e tais, 20 mil, não é? Hoje o normal são 15 mil e tal, por volta dos 16, não é? Esta é 17 e tais, mas penso eu que tenho bastante mais equipamento, eu não sou especialista em motoguz e nem em aprilhas, ok? Só estou, é assim a sensação que fiquei, não é? Bem, claro depois também levanta-se aquela questão do valor de retoma a longo prazo, pá, não sei, não sei mesmo, não é? Como é algo, uma Africa Twin, uma Taneira X, são máquinas que têm muita procura no mercado, há uma valorização, não é? Das retomas nessas motos, pá, mas de qualquer forma, são máquinas que gostei, gostei de ver ao vivo, surpreendeu, mas vê lá uma também muita gira da Motoguz, que é tipo uma desportiva deles, que até tem uma parte lateral, tipo, a brasa, acho que a mulher dá gaspa, não me lembro o nome dela. Mas muita gira também, gostei de sim senhora, motos bonitas, é isso, gostei. Música 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 Música